Opa! Fala galera do canal, aqui é o Max, e no vídeo de hoje a brincadeira vai ser o seguinte, CR7 vs o Kong, bora ver qual é a melhor habilidade. Eu já trouxe esse vídeo aqui no meu canal antes do Kong atualizar, e vocês gostaram demais do vídeo, então tô trazendo aí a parte 2, dessa vez com o Kong atualizado. E diz aí pra mim nos comentários quem vocês acham que vai ganhar, aproveita pra comentar agora que depois que tu ver o vídeo vai ficar mole né, como é que a gente vai testar rapaziada? A gente vai testar o seguinte, vai ser 3 o Kong vs CR7, 3 CR7 vs o Kong, e por último 3 vs 3 pra ver quem leva a melhor habilidade do Free Fire, beleza rapaziada? Mas antes de começar o vídeo, deixa eu dar um rápido recado pra vocês, muita gente me pergunta onde é que eu faço live, rapaziada? Vou deixar o link aí na descrição, nesse exato momento estou online, eu fico lá no dia todo, então assiste o vídeo aí, e acabando o vídeo, se você quiser colar na live, é só clicar no link da descrição, que lá eu fico o dia todo jogando, brincando com vocês. Enfim, sem enrolações agora, bora pro vídeo. E já tamo aqui no jogo, e vou explicar a brincadeira pra vocês que não viram o outro vídeo, rapaziada? A brincadeira é o seguinte, eu vou estar dando um minuto pra meus seguidores aqui que estão participando, dar aquela luteada em clock, e aí passando um minuto vocês voltam, faz a mesma filinha aí, e aí quando eu falo já, vocês vão cair no tiro aí, vão cair no soco, sei lá, como vocês preferirem. Beleza rapaziada? Então, só pra lembrar as regrinhas, não vale botar gelo, beleza? Principalmente o Zukong né, tropa? São 3 contra 1, vocês ainda vão usar gelo, vai ficar mal né? Então, não usa gelo, beleza? Eu acho que o CS7 vai perder o primeiro round, porque é 3 contra 1, mas tudo pode acontecer aí, vai depender também da habilidade pessoal né, habilidade do jogador que tá usando aí o CS7. E também tem aquilo né rapaziada, vamos tá testando também, 3 CS7 vs 1 Wukong, pra gente ser justo e ver qual é a melhor habilidade. Então, bora lá, fica atento aí, quando eu der o terceiro tiro, 2, 3, vai, 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 pode correr, pode correr, dá aquela luteada insana meus parceiros, eita rapaziada, que que será que vai dar aí ó, já foram no baú ali, Cristiano foi no baú, o Kong foi no baú rapaziada, bora ver que que eles vão tá aprontando aí rapaziada, vou quebrar ali o barril pra ninguém se matar no barril, bora, 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 vamos ver, corre, 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 pega aí rapaziada, pega aí tem aí rapaziada, não passou um minuto ainda não. E ó rapaziada, eu tenho um recado também pra dar pra vocês aí, mas eu vou deixar pra dar no final do vídeo, porque sei lá tropa, eu acho que é muito chato ficar conversando, mandando recado pra vocês aí, eu acho que vocês não gostam desse tipo de coisa, então vou deixar mais pra frente do vídeo aí, bora focar na brincadeira, porque aqui vocês sabem que não tem enrolação né rapaziada, ó, já tem um Kong aqui, bora ver aqui, cadê rapaziada? E ó gente, já vai dar um minuto hein seu safado, cadê vocês? Ó rapaziada, já pode ir voltando aí que já vai dar um minuto hein, eita, vocês querem me enrolar aí só porque eu tô conversando com a rapaziada de casa né seu safado, já pode voltar aí ó, brota, 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 vem, volta aqui pro meio ó, a galera já tá chegando aí, os o Kong já tão aqui, cadê o safado? 7, 7, 7, 7, cadê você meu parceiro? Cadê você? Volta, 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 ah tá aqui, tá aqui, volta pra Filipe, que safado, já pensou? Essa luteada aí que ele demorou um pouquinho mais, seja crucial pra vitória dele? Será tropinha? Não sei, enfim, bora lá, fica aqui onde eu tô, perfeito, e ó rapaziada, evita pegar cover aí, beleza? Ainda mais que é 3 contra 1, pra quem não viu o primeiro vídeo não podia cover hein tropa, então bora lá, quem vocês acham que vai ganhar? Vocês que estão aí de casa, vamos entrar na brincadeira tropa, primeiro round de quem vocês acham que vai ganhar, o Kong ou o CR7, deixa aí nos comentários tropa, não adianta comentar depois hein, quem vocês acham que vai ganhar? E bora lá rapaziada, ó, fica atento aí que eu já vou liberar aí, a galera tá escrevendo, tá comentando aí quem vocês acham que vai ganhar, e bora lá rapaziada, bora aqui, bora dar aqui, dá ali tropa, ó, o CR7 já tá mirando, ó que safado, mas bora lá rapaziada, CR7 vai pelar, ó tropinha, pera aí, deixa eu ver aqui se tá ok, tudo ok, certinho, certinho, vocês estão prontos, não pega cover, não pega cover, e bora lá tropinha, vou estourar o barril hein, quando eu estourar o barril hein, vai, 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 se mata, se mata, eita, CR7 já leitou 1, CR7 saiu do escudo, meu Deus, botou gelo, eita rapaz, nossa mano, o CR7 já começou matando 1, mas ele saiu do escudo, deu mole, meu parceiro, aí tu deu mole rapaziada, mano, eu achei que tu ia matar no mínimo 2, e vocês aí, vocês acharam que o CR7 ia ganhar, que ele ia perder, eu achei que ele ia matar pelo menos 2, mas ele saiu do escudo, enfim rapaziada, vocês aí tem gelo, pega gelo aí, bora acabar esse round aí, já que foi tão rápido aí, vamos dar uma esquentada aí, vamos dar uma aquecida aí, que eu também vou cair aí, já tem gelo, já, então perfeito, pode vir pra cima aí rapaziada, quando eu botar o gelo, bora lá, vamos dar uma esquentada aí, pode começar, vem me matar tropa, vem me matar pra aproveitar e dar uma aquecida aí que daqui a pouco tem live, eita, eita rapaziada, vai pegar esse aqui ó, já cortei pra esquerda aqui, hum, mano, os caras querem me encurralar, aí não dá né meu parceiro, cadê, vai na loja, hum, cliquei um capa aqui, cadê, vem, já, eita rapaz, não morre nunca, ah não, 500 de HP né, ai, quem foi, ah não, esquece, não vou fazer essa piada do, vocês já estão ligados, eita o gelo 360 do áudio, e o meu parceiro, o pai é chato hein rapaziada, é só botar a cara rajada, deitei, toma, ligo 360, sei nem como é que é a letra tropa, vamos cair pra cima do último aqui pra gente pro outro round, eita fugindo tropa, vai tomada na loja, só peito, só tomou peito, vem, vem tranquilo, vem tranquilo, joguei pro lado, joguei pro outro, iiii, Ronaldinho, Ronaldinho, o cara se perdeu, eita rapaziada, agora, desculpa, eu me empolguei tropa, eu me empolguei aqui, bora pro segundo round, e bora lá rapaziada, já estamos aqui no segundo round, família, caí na zona azul, justamente pra ter mais loot, tem um loot bacana aí, pra ver se o CR7 arruma alguma coisa aí, no 3v1, beleza, então assim que eu der o tiro, fica atento hein, assim que eu der o tiro, vocês tem um minuto hein, vai, 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 corre, 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 um minuto pra lootear na zona azul, o CR7, eita rapaz, o CR7 não foi lootear, tá aqui fazendo emult, Ô CR7, é a zona azul maninho, já tem colete e capa, tem um monte de coisa bacana na zona azul, tá perdendo tempo aí meu parceiro, é um minuto meio, meu Deus do céu, esse CR7 é diferente hein tropa, ele é diferenciado na inteligência, e vai lá CR7, corre moleque, e meu Deus do céu, porque que será que falhou ali o emulte dele, é o emulte errado que ele tava mandando tropa, enfim, um minuto pra lootear, CR7 deu mole hein, perdeu aí uns quantos, 10 segundos? Sei lá, perdeu um tempo aí pra lootear, eita, já tem até um Kong aqui, rapaz, tu já looteou meu parceiro, eita maluco, é rápido, zona azul né tropa, zona azul tem tudo de bom aí, pra galera, a galera já tá chegando aí, então bora rapaziada, bora que já vai dar um minuto, ó CR7, opa, vai lootear CR7, vai lootear meu parceiro, vai lá, vai lá lootear, meu Deus, o CR7 não looteou nada, tá me dando jeito, tá bom, vou pegar, meu Deus, o que que é, gelo? Eu já tinha gelo, filho de Cristo, maninho, tu looteou mal hein, falando em lootear, cadê o terceiro Kong aí, ladrão, ladrãozinho, cadê o Kong aí tropa, eu acho que o CR7 looteou mal tropa, eu não sei, tomara que ele esteja aí de colete 3, capa 3, o Kong ali perdeu, opa, opa não, pera aí, o Kong, o Kong usou o emulte ali e pegou, por que que o CR7 não conseguiu? Meu Deus, agora o CR7 tá lascado tropa, o CR7 perdeu muito tempo pra pegar o emulte, o Kong foi lá, pegou em um segundo, eu nem vi, deve ter aí no replay, tá ligado, mas é que eu não vi, porque eu tava, eu tava atento em outra coisa, mas enfim rapaziada, quando eu der o tiro vocês se matem, vai, vai, se mata, usa o escudo CR7, atira CR7, meu Deus, CR7, meu Deus, CR7, o CR7, o CR7 esperou os caras entrar no escudo, meu parceiro, Que isso, CR7? Que isso, mano? Não acredito, tropa, o CR7 esperou os caras entrar no escudo, doido, olha isso, família, vou até botar aí no replay câmera lenta, mas enfim, bora dar aquela esquentada, meu parceiro, vem, vem tranquilo aí, vamos aquecer aqui, vamos esquentar, cadê você? Vai tomar, hein, toma, eita, se não é 500 de HP já tinha caído, hein, vai tomar o Satisfest, esse aqui vai tomar, vai, opa, tem outro aqui, hum, pera aí, pera aí, Que são dois, calma aí que são dois, calma aí que são dois, calma aí que são dois, meu parceiro, não me apressa não, toma, eita, tomo, Satisfest aí, vem tu também, nossa, fui de boca, eita, fui de boca, hum, quase que eu morro, mano, quase que eu morro, ainda bem que eu tô aqui, ó, tô de Caminho, Caminho tá dando aquela curadinha, aquela moral, né, ó, o Caminho também é um bom personagem pra gente testar, o que vocês acham aí? Qual personagem vocês querem que a gente teste aí? Opa, o cara não quer deixar nenhum falar, eita, já botei o escudo aqui, vamos dar aquela rilada, Eita, agora tu vai rir lá também, né, meu parceiro, não vai rir lá não, hum, quase que eu tomo, quase que eu vou de boca, eita, cadê ele, cadê ele, toma, 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 eita, hum, hehehe, matei de novo e bora pro próximo round, e bora, rapaziada, terceiro round vai ser 3 CR7 versus 1, o Kong, quem será que vai ganhar? Comenta aí, round 3, quem vai ganhar? O Kong ou o CR7? Comenta aí, quero saber quem você acha que vai ganhar, E vai dar aquela luteada, corre, 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 dá aquela luteada lá, e rapaziada, agora eu vou mandar o recado enquanto eles tão luteando, né, aproveitando aí que eles tão dando aquela luteada marota, eu vou tá dando o recado que eu falei que tinha que dar pra vocês, beleza, tropa? Então, você que chegou até aqui no vídeo, é você que eu quero falar, é contigo que eu quero falar, a maioria dos interesseiros veio no início do vídeo, comentou pra tentar ganhar um diamante e tal, beleza, mas quem chegou até aqui, é sinal que tá gostando do vídeo, é sinal que realmente tá gostando do conteúdo, E é você que eu quero ajudar, rapaziada, pra quem não sabe, né, eu sou influenciador da Garena, e é onde eu faço live, só de você tá me assistindo, você consegue ganhar pontos e resgatar diamantes, codiguinhos da Garena, entre outras coisas, ontem tivemos aí ganhadores que ganharam o Codiguin do Passe, Codiguin da Incubadora, Codiguin do Punho, que é o Codiguin mais novo, já pode voltar, rapaziada, tô dando o recado, mas pode voltar pra fila aqui, então rapaziada, você que chegou até aqui, não se esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, e acabando o vídeo, vem pra live, o link tá aí na descrição, Só de você chegar na live e falar, vem pelo vídeo, você já vai tá aí concorrendo ao Codiguin, hoje vai ter bastante Codiguin pra vocês, vão ser 3 Codiguin diferentes, do Passe, Incubadora, Dobraduras, e o outro é do Punho, beleza? E amanhã vai estrear a lojinha, brota a tropinha, que é esse tropinha, um minuto, vocês tão esperando, então só porque eu tô dando o recado, vocês tão aproveitando, hein, volta aqui, volta aqui, então rapaziada, cola na live, que eu tire a dúvida de vocês, se alguém tiver dúvida, mas pra participar é de graça, é só clicar no link aí, quando acabar o vídeo, e comentar, vim pelo vídeo de hoje, que aí você já vai tá automaticamente concorrendo, e eu vou tá explicando melhor pra vocês, vem pra live, não vou explicar tudo aqui não, porque senão o vídeo vai ficar longo, E bora lá rapaziada, já tão formado aí, já tão formado aí, já dê meu recado, quem será que vai levar, rapaziada, quem será que vai levar, e ó safado, espera acabar o vídeo, espera acabar o vídeo aí, porque é a inauguração mesmo, que vai ter mais de 30 Codiguin, né, hoje não, é amanhã, hoje já vai ter Codiguin pra gente esquentar, mas amanhã vai ter mais de 30 Codiguin, que aí eu explico no vídeo de amanhã, beleza tropa? Então, bora lá, vamos ver se já tão formado aí, já tão formado aí, tomara que você não tenha saído do vídeo, né, vocês só falaram, já saiu clicando no link, né, da live, né, calma, relaxa que eu vou ficar online o dia todo aí, pra você poder ganhar o diamante, o Codiguin aí, diferenciado, e bora lá rapaziada, vamos começar o terceiro round aí, quando eu atirar vocês se matem, quando eu atirar hein tropa, bora lá, bora lá, bora lá, fica atento, vai lá, se mata, se mata, se mata, se mata, eita, o Kong já usou habilidade, eita, o Kong já usou habilidade, eita, o Kong já usou habilidade, nem atirado, tirou tropinha, rapaz, nem deu pro cheiro, e tropa, pro vídeo não ficar longo, eu não vou botar o esquenta completo aqui não, beleza, só vou botar o finalzinho do esquenta, pra não ficar longo aí o vídeo, que o vídeo já tá passando, eita, colou no cara errado, e bora lá, pra não ficar com o vídeo longo aí, que eu não gosto de enrolar ninguém, bora pro último round rapaziada, agora vai ser CR7 versus o Kong, vai, se mata, se mata, tá empatada hein tropa, tá empatada aí ó, 1x1, CR7 e o Kong tropinha, quem ganhar aqui, vai ser a habilidade mais forte, usem as habilidades tropinha, vocês estão esquecendo as habilidades, usa aí a moita, quando tiver que usar, usa o CR7 pra correr mais rápido, vocês usem as habilidades aí, 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 o cara usou, aí, aí, tá vendo aí, tô falando, rapaz, tô dando a dica aqui hein, então rapaziada, último round, quem será que vai ganhar a melhor habilidade? Max, como assim tá empatado, se esse aqui é o quarto round, então, os dois primeiros rounds, era pra testar o 3x1, e vocês viram que no 3x1, tá difícil de ganhar, então a gente testou o 3x1 com o CR7, e também, deu ruim, pra quem tava sozinho, que era o Kong, então tá 1x1 de empate aí, beleza, e agora é 3v3, no soco, no punho, pra ver quem vai ganhar, E antes que vocês falem aí, tropa, não tem ninguém de clara, fica tranquilo, eita, eita, o Bad Ed matou 2x1, meu parceiro, eita, agora é 2v1, agora é 2v1, o Kong vs R7, eu esqueci de perguntar quem vocês acham que vai ganhar, mas agora nem vale a pena, né tropa, agora nem vale a pena eu perguntar, porque vocês são safados, eu sei que vocês são safados, vocês já sabem que o Kong tem mais, é, quando é falar, mais chance, né, e os o Kong ganhou, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo, e, bora finalizar o esquento aqui, tropinha, vem pra cima, Cai pra dentro do Kong aí, pra gente finalizar o vídeo, espero que tenham gostado do vídeo, comenta aí embaixo qual a próxima brincadeira vocês querem que eu traga aí no meu canal, tamo junto é nóis, eita, já deitei um, e, claro, rapaziada, é você que chegou até aqui, cola na live, que você vai gostar, tropinha, eu não tô trazendo vídeo todo dia, porque eu tô fazendo muita, muita, muita live pra vocês, tamo junto é nóis, e até o próximo vídeo, vem pra live, garantir seu código doidão. Tchau, tchau.